Good morning, November. Bom dia, novembro. Começamos mais um mês e começamos também mais uma aula de língua inglesa. Contagem regressiva para o término do quarto de mestre e também para o término de 2020. Oitavo ano. Futuro com Will. Foi o que estudamos aulas anteriores. Usamos para fazer previsões e expectativas, para fazer decisões tomadas no exato momento da fala. Mostra a intenção de fazer algo. A estrutura do Will na afirmativa nada mais é que sujeito, mais Will mais a forma base do verbo. I will study, eu vou estudar. A forma negativa, sujeito, mais won't, ou então will not, mais a forma base do verbo. She won't travel, ela não vai viajar. Interrogativa, o auxiliar Will, mais sujeito, mais a forma base do verbo, mais interrogação. Will they play cards? Eles vão jogar baralho? Na página 7 vimos alguns exemplos dessas frases, na afirmativa, na negativa e também na interrogativa. Vimos que a gente pode oferecer e fazer promessas com o auxiliar Will. Podemos usar o shawl nas perguntas com a primeira pessoa do singular e também a primeira pessoa do plural. Criamos frases afirmativas, negativas e interrogativas nas sentenças A, B, C, D, E da página de número 7. Na página 8, trabalhamos um texto sobre o visto brasileiro. Certo? Vimos a questão de reciprocidade e a questão de se obter um visto. Na página 15, desembaralhamos algumas palavras. Criamos mais algumas frases com o auxiliar Will e Won't. I will go to the policy. He won't go to the movies today. She will renew it. My parents will answer the question in English. E na aula de ontem, trabalhamos aí o exercício 3 e 4. People will have a ship on their bodies with all their information. Our documents will become digital. People won't need to carry a lot of documents when traveling abroad. Documents will be sold faster but in a more expensive way. E no 4, riscamos as palavrinhas que estavam extra aí, que estavam sobrando em cada frase. Então, quem não fez, faz. Quem fez, corrija aí. Question words, página 9. Question words are usually placed at the beginning of a question, before auxiliary verbs. Essas palavrinhas aparecem no começo de uma pergunta, antes dos verbos auxiliares. Some question words may be combinated with no's in order to ask even more specific questions. Algumas delas aparecem com substantivos para deixar a pergunta mais específica. What time is my visa interview? Que horas é minha entrevista do visto? How much does it cost? Quanto custa isso? Vamos ver aqui as question words, as palavras usadas para perguntas. Ou então, WH questions, palavras com WH. Whose indica a posse de quem é. When indica tempo. Quando. When. Which indica uma escolha. Quais. Qual dos. How indica a maneira. Como. Who. Usado para pessoas. Quem. What. Usado para uma informação de algo. O que ou qual. E why vai pedir uma razão. Por quê? Where. Lugar. Place. Where quer dizer onde. Então, repitam comigo. Where. Why. What. Who. How. Which. When. Whose. Entendido? Dá uma olhada que tem um game aqui. Joguem lá. Exercício de número 1. Escolha a opção que melhor complete. Essas questões. Quem é o responsável pelos passaportes? Letra B. Onde eu posso renovar minha carteira de motorista? Letra C. Que documentos são necessários para eu criar um título eleitoral? Letra D. Por que um trabalhador precisa de uma carteira de trabalho? Letra E. Os birth certificates must be shown to the officers? O documento de quem precisa ser mostrado aos oficiais? Esse é o exercício 1 da página 9. Vamos lá então para o exercício de número 2. When can a Brazilian citizen get an electoral card? At the age of 16. Quando um cidadão brasileiro pode adquirir o seu título de eleitor? Quando ele completar 16 anos. How much does a vista cost? 160 dólares. Quanto custa um visto? 160 dólares. What organ is whose birth certificates? A registered officer. Que órgão cria um certificado de certidão de nascimento? Um cartório. Letra D. Where do I have to present my passport? At the border. Onde eu devo apresentar o meu passaporte? Na fronteira. Whose authorization does a minor needed to travel? Of both parents. De quem um menor idade precisa ter autorização para poder viajar? Nos pais. Which document should I take to request my passport? Your identity card, marriage certificate and proof of residence. Quais documentos eu devo ter para atentar o meu passaporte? Sua identidade, certidão de casamento e algo que prove onde você mora. Why should I carry ID? Because you can easily prove who you are. Por que eu devo carregar o meu RG? Minha carteira de identidade. Para provar mais facilmente quem sou eu. Essa é a nossa página número 9 da apostila de inglês. Tarefa de hoje. Exercício número 5 da página 16. Escolha a questão correta para cada pergunta a seguir. Ok? Circula uma das alternativas aí que vocês considerem correta. Ok? Sexto e último exercício por hoje. Completa as sentenças com a palavra que está faltando. Preste atenção nas respostas. Resposta da A é a da Ana. Então a pergunta que eu tenho que fazer é De quem é o documento nos achados e perdido? Whose document is the lost and found? Terminando o exercício 5 e o 6. Foto e posta aqui no grupo. Somente foto dessa página 16. Ok? Exercício 7. Escolha a sentença que melhor completa cada questão. Com que frequência você viaja para intercâmbio? Uma vez ao ano. Qual visto você já tem? Eu tenho o americano e o canadense. Quando você vai para esses países? Quando você foi? Ano passado eu visitei ambos. Quem viajou com você? Eu fui para os Estados Unidos com meus avós. E visitei o Canadá sozinho. Por que seus pais não foram com você? Porque eles tinham que trabalhar. Assinale uma alternativa. Ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. E era isso. Faço as atividades e foto aí no grupo. Até a nossa próxima aula. Até a próxima.